E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos de volta com a série GTA V Online com mods E antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Tricolor e pro Ives Do outro lado tem um monte de gringo que eu não conheço Porque, pessoal, criei uma conta nova O que eu tava acontecendo? Eu tô com um problema pra conectar no Playstation 4, na PSN e no GTA V Online É por isso que eu demorei tanto pra trazer Deixa eu dar pronta aqui, vamos ver se o pessoal estradei o processo E estou trazendo hoje para vocês um mata-fucking-mata, pessoal Pois é, estou muito feliz de estar trazendo um mata-mata Vai ser em primeira pessoa, obviamente, né, pra gente se empolgar Vocês podem ver que eu criei um personagem novo também, ele tá no nível 1 e tal Então eu vou conseguir fazer algumas corridas com mods e tal Mas não, por exemplo, com o nosso Entity querido amado do coração E vamos ver, aparentemente tem um forte aqui Eita, porra, ó, tem uma galera que tá defendendo lá o forte E a gente tá aqui por fora Deixa eu ver o que eu consigo fazer Puta, o controle não tá adaptado pro modo primeira pessoa Vai dar ruim, hein Deixa eu ver Ih, ó, tem cara ali, ó, vindo ali, ó Eita, porra, eita, porra, ali, ali, ó Caralho, caralho, caralho Eita, porra, a camarota é muito ruim de dar, meu Deus do céu Peraí, deixa eu correr aqui, deixa eu pegar uma moto E vamos tentar dar uma acelerada, velho Caraca, o bagulho tá louco Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos lá, vamos lá Com cuidado, com cuidado Peraí, peraí Será que eles vão vir pra cima? Ih, eles estão vindo pra... Caralho! Ah, um cara me amassou, mano O cara do meu time me matou, que cacete Mas tudo bem, não contou ponto pros caras Bom, pessoal, estamos de volta, então E aí, como eu falo Olha, sniper, velho Eu ainda não brinquei de sniper no modo primeira pessoa Peraí, vamos ver o que a gente consegue daqui Ó, ali, ó Já peguei o primeiro alvo ali, ó Vamos ver se eu... Ai, errei o tiro, caralho Ó, tem outro lá embaixo, ó Peraí, vamos ver se ele... Ai, ele tá vindo em zigue-zague, desgraçado Opa, acertei Boa, garoto! Caralho, o mapa é muito louco, né? Bom, pessoal, mais uma vez o link do mapa está na descrição Eu fui dar uma olhada Eu tô jogando com uma patifaria que não bugou Aquela que tá com mil membros Mas aos poucos está desbugando a outra E assim que desbugar completamente Olha, eu peguei, ó Ai, errei, caralho Caralho, os caras estão pegando forte ali, mano Vamos lá Ai, ai Último tiro, peraí Ai, caceta, velho Eu sou muito vesgo, malandro Deu dois tiros ainda O cara tá ativando todas as bombas ali do forte Aqui, ó Peguei mais um ali, ó É matar, mata O ponto ação é por, não é por roubar a bandeira, não é por Ai, ai, é por matar Peguei um headshot lindo, moleque Lindo Beleza Acabou o tiro, vamos correr lá pra baixo Caralho Eu gostei muito de jogar mata-mata em primeira pessoa A corrida ficou meio bosta de jogar, tá? Principalmente corrida de bike Aquelas de moto que a gente fazia aquelas loucuras Ficou meio embaçado de jogar Mas o mata-mata ficou irado, velho Irado Vamos descendo aqui pela montanha Porque tem outras armas aqui por baixo Caralho, que mapa muito foda, hein, velho No meio do zancudo O cara criou um baita de um forte louco ali Peguei uma pistola a pé Acho que eu vou de pistola a pé Ela é boa pra... Ah, mas tá com pouco tiro, mano Não tem condições de ir com essa porra, não Bom, beleza Então, tamo equipado Deixa eu pegar uma granada Deixa eu ver se eu peguei aqui a... Ai, mano, caralho O cara tá me dando em mim Socorro Ai, 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 ai Deixa eu me esconder aqui atrás Pera aí Eu tenho que... Eu tenho que arrumar os controles Pro modo primeira pessoa, velho Tá desconfigurado Ai, tomei, velho Caralho, tomei? Ah, viado O cara já foi ali pegar a base, né Ele deve estar com equipamento bom Filha da mãe que tá ali dentro Tudo bem Vamos lá Voltamos aqui em cima de novo Cara, olha que perspectiva animal Que ficou o jogo, né, velho Nossa, ficou muito irado Jogar em primeira pessoa, sério Ficou muito da hora Vamos descendo, ó Pelo jeito ali tem uma entrada Pera aí Opa, já vi um cara passando ali, ó Deixa eu pegar essa visão normal por enquanto Como a gente tá numa movimentação maior Opa, ali, ó Peguei um cara ali, ó Vamos lá Alguém tá dando cobertura Ele tá ali atrás da cobertura, ó Vamos descer Vamos tentar pegar Será que eu consigo pular aqui, ó Ai, ai Puta, ele deu cambalhota Que mula, velho Bom, vamos lá Deixa eu tentar subir ali, então Visto, tô dando pala aqui na água, hein Olha, vem com uns jets Ah, sabia Sabia que eu tinha dado pala Caralho, o cara ali no meio da base Ele tá destruindo, mano Não sei que arma que ele pegou ali Que tá tão boa assim Mas tudo bem Apenas que ele tá só de metralhadora normal também, né Vamos já mirando Opa, ali, ó Caralho, será que ele cara vai acertar aquela bomba aqui? Acho que não, hein Não, ficou feio Beleza Vamos ficar aqui na moral E vamos tentar subir ali, então Pra aquela base, certo? Caralho, velho Tá muito louco esse bagulho Nossa, tá muito da hora Jogar o mata-mata em primeira pessoa nesse jogo Peguei, peguei, peguei Ai, caralho Desse tiro no cara e não morreu Boa, meu amigo ali Tá detonando, brother Tá detonando Boa, é eu e o Ivis, moleque Olha, aqui é Patifaria, moleque Patifaria jogando junto Contra os gringos loucos Pessoal, então Eu mudei o nome da conta Eu percebi que muita gente nem aceita o convite Acho que é porque o nome da conta tá diferente, né Mandei o convite pra umas 40 pessoas aí Ninguém aceitou Então, por enquanto Bom, assim Até fica a lição aí, né, galera Aceitei os convites da Patifaria, porra O legal do bagulho é jogar em galera Não precisa aceitar só os meus Mas o meu novo nome aí tá João Traço Fotos, tá? Nossa, esse jogo tá incrível, né, velho Tá, incrível E eu tô me morrendo afogado Sai da água, filha da puta Beleza, saímos Caralho, que mata-mata irado, né Pra voltar aí com as jogatinas de Play 4, né Não é preciso do possível, então Eu vou trazendo as jogatinas Independente da dificuldade que eu tô tendo, certo? Pera aí Deixa eu pegar essa 12 aqui Essa 12 aqui pra matar, moleque Esse bagulho aqui é cruel, velho É cruel Tem colete aqui no meio Tem um cara perto de mim aqui Eu não tô achando ele, hein Vamos ver o que eu consigo fazer Ai, ai, errei Puta, eu revelei minha posição no mapa Pra pro cara ali Peguei, 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 peguei Boa, deitei um Ó, teu tá ali descendo a colina ali, ó De moto Bateu Bateu a moto, zerrou ela Alguém matou ele, beleza Tem um cara muito perto de mim aqui Eu tô preocupado, velho Tentar pegar ele numa posição que ele não vai me ver Olha só Olha aqui o tanto de arma que tem no meio dessa fortaleza, mano Por isso que vale a pena dominar a fortaleza Pegar equipamento, ó Por exemplo, aquele ali já nem vai ver de onde vai vir o tiro, ó Aqui, ó Ele tá tentando mirar com a sniper dele Nesse eu já dei o headshot já Nossa, esse jogo tá muito bom, viado Mata-mata ficou muito irado de jogar agora no modo primeira pessoa Nossa, que show que eu dei Ai, cambalhota Botou errado Só cambalhota que é bosta de dar, né Tá tudo bem Pior que, mano, apertou o quadrado com a arma na mão, né Ele já adapta pra cambalhota já Ele não pula Opa, peguei Opa, peguei, 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 peguei Peguei, garoto Ai, 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 tomei Demorou, demorei pra morrer, mano Mas caralho, a partida foi boa A partida faria virou Vamos iniciar GTA V no Playstation 4 com vitória, né Pessoal E bom, pessoal, fiquem tranquilos Eu vou jogar em ambos os consoles, tá Até porque eu tô com uma certa Eu tô com muito prazer em jogar a bagaça Ai, tirou uma Tirou um fio de cabelo dele Vai Ah, mano, eu errei muito tiro, velho Caralho Se eu tivesse matado ele, a vitória era garantida, hein, velho Ih, acabou o tiro do sniper Acabou Ferrou Caralho, porque acabou o meu tiro, mano Acabou o do cara, né, viado Pior que ele tá lá em cima, ó Arrebentando, mano Vamos ver o que eu consigo fazer Ih, mas ele tá de sniper Ele tá na vantagem em cima de mim aqui, ó Tá, acertei uns tiros Foi o suficiente pra apavorar ele Acho que eu vou tentar entrar nessa base aqui Ih, caralho Mas tem um cara vindo por ali, ó Vamos tentar só fazer a pontuação Ih, os cara abriu dois pontos Que merda, hein Caraca, no finalzinho da partida, viado Falta três minutos só A gente precisa capri... Ah, eu tô levando tiro Eu vou levar tiro aqui Tô caindo na água, mano Caralho, o clima de tensão tá irado, não tá, não? No modo primeira pessoa, velho Peraí, eu tô vendo o reflexo de alguém ali na água Não sei se o cara tá nadando Se ele tá descendo Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou tentar subir aqui a montanha Puta, pera que sem pular Vai ficar difícil nessa montanha aqui, né, viado Porra, mas mata-mata ficou muito irado, velho Ficou muito bom Antes eu gostava mais de corrida Eu acho que agora com esse modo primeira pessoa Eu vou começar a dar preferência pros mata-matas, né Nossa, tá muito louco isso aqui Porque os gráficos tão bonitão, né O cenário é muito louco O cenário a gente consegue alterar Então, tipo, é um jogo FPS muito otimizado, assim Ih, tomei no meu cu Uma snipada na cabeça Vamos pegar a dano-quadruplo Eu vou tentar rapidamente correr até lá O meio da base da água lá E ver se eu consigo Pegar o sniper que tá lá, né Acho que a melhor chance que a gente tem de vencer É se eu conseguir chegar até lá Deixa eu ver Porque eu vou matar aquele sniper lá em cima Que tá fazendo um estrago Vai, viado, sobe Beleza, vamos lá Ai, ai, caralha É a dificuldade da primeira pessoa aí, ó Ih, pior que eu me ferrei Porque tem um cara aqui, ó Eu vou ter que dar a volta aqui nele E tentar pegar ele aqui, ó Beleza, cheguei nas costas Tomou, campeão Vamos lá, vai, bora subir Eu dei umas dicas esses dias De como jogar melhor na primeira pessoa Mas como eu troquei de perfil Saiu da configuração que eu tinha colocado, né, velho Aí ficou a configuração, tipo De terceira pessoa Só que em primeira E aí ficou meio bosta E eu não vou pausar no meio da partida pra arrumar, né Mas na próxima eu já arrumo pra vocês aí A gente não vai ter mais esse tipo de problema Que eu tô sofrendo agora Porque fica muito difícil, né, de jogar Tipo, se o jogo não tá em primeira pessoa Com o jogo adaptado pra terceira Fica meio bosta Beleza, já pegamos a sniper Agora é só achar o camper dos caras Que tá ali, ó Não precisa achar? Não, já achei Já achei, é só posicionar aqui, ó Peguei um tiro no estômago Mas não morreu Agora foi Beleza, derrubamos o camper Já é uma vantagem Caralho, o cara tá vindo de granadeira, parceiro Nossa, ficou muito bom isso aqui, mano Caralho GTA já é um jogo foda, né, velho Gráficos otimizados Modo diferenciado Porra, viado Opa Peguei o pombinho voando, moleque Meu Deus Caralho, tá maneiro demais isso aqui Nossa senhora Imagina eu jogar com a galera Se comunicando, não sei o que Fazendo estratégias e etc E é assim que vamos terminando Provavelmente esse mata-mata Faltam alguns segundos A gente quase venceu Foi por pouco Mas foi uma boa partida Eu vacilei um pouquinho e tal Mas daria pra ter ganhado Se eu não tivesse moscado, né A patifaria tá aí Sempre representando Enfim Lembrando, pessoal Recebeu o convite João traço fotos Aceito E pra entrar na gravação Normalmente é bem difícil Eu jogar e não gravar, tá Peguei Peguei, peguei, peguei Boa, garoto Ainda fiz mais um pontinho Pra começar Igualar no placar Será que os caras vão se esconder agora? Puta Vamos ver se consigo pegar aquele ali Tenho bastante chance de virar Se eu matar esse cara aí Ai, ai Não, vacilei Puta, vacilei total Ai, caraca Mas porra Foi muito boa essa partida, velho Gostei demais O mapa tá na descrição Pra que vocês possam jogar E não esqueçam de avaliar Deixando o joinha favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Se quiserem mais mata-mata Não esqueçam de deixar aí Nos comentários Pessoal Vamos só ver o pagamento Mas desde já Eu queria agradecer vocês E dizer que eu espero todos Em uma próxima Olha aí, ó Ganhamos já a primeira conquista De jogar com o comando, certo? Nível 2 do comando Ganhamos 13 Job points E 4.700 de dinheiro Perdemos, né Lembrando que perdemos Fui pro nível 2 Que delicinha A minha cara de mal ali Nossa, esse personagem Ficou muito feio, parceiro Meu Deus do céu E vamos agora só ver aí O prêmio dos caras Que ganharam o mapa Num 3x3 Vamos ver se o pagamento Foi bom, ó 10 mil pros caras Tá bom, né Bom, pessoal Muito obrigado por ter assistido Um abraço do Pati Até a próxima E valeu